Fala galera, beleza? Aqui que tá falando o NoFax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando no ArtCraft galera, exatamente, e hoje eu vou fazer uma coisa diferente cara, diferente, a gente vai começar a usar o IndustrialCraft, mas, porque eu tô querendo fazer YouYouMatter galera, exatamente, vamos começar a fazer YouYouMatter, a gente tá no servidor, as coisas em servidores são diferentes e também a gente tem energia, o que a gente não tinha no NoFaxLand, duas coisas que eram mais difíceis no NoFaxLand, não era servidor e não tinha energia, agora que eu tenho energia e é um servidor, vai ficar bem mais tranquilo pra fazer as coisas, entendeu? Então vamos lá, onde que a gente vai fazer isso? A ideia inicial é fazer isso aqui, aqui eu jurava que esse negócio tava mais pro lado, mas beleza, aqui é o lugar que a gente tem espaço, quer queira ou quer não, entendeu? Então, a gente tem um pouco de espaço aqui, a gente tem espaço no cantinho aqui, a parte do YouYouMatter é tranquilo, o mais difícil mesmo é ter que fazer a parte do... Fazer os... Fazer os... É, tá difícil falar, mano, fazer a parte dos recyclers pra fazer scrap, porque quando eu tiver scrap, aí eu vou conseguir fazer YouYouMatter com uma velocidade decente. O importante é que temos energia, energia é tranquilo, tá vendo? Temos bastante energia aqui, é... Nossa, eu tenho que arrumar esse negócio aqui, velho, tá horroroso, tá horroroso! A gente pode até fazer a fábrica de scrap aqui pra baixo também, que vai ser bonito, a gente pode usar o mesmo sistema do... Por que que esse negócio tá ligado? Esse negócio tá pra tá desligado, cara. A gente pode usar o mesmo sistema do... Nossa, que estranho. O que aconteceu? Deixa eu entender o que aconteceu aqui rapidinho. Beleza, galera, entendi o que tava acontecendo. Tá puxando o buffer interno aqui, ó, sou muito lerdo, mano. Então, é o seguinte, é... Aqui a gente vai fazer a parte do... Do scrap. A gente vai construir alguns recicliers aqui, a gente vai usar o próprio sistema do Logistic Pipes pra... Gerenciar esse negócio aqui. Eu não sei, não sei. Provavelmente eu não vou mandar pro meu sistema, e sim eu vou fazer um baú pra gente guardar esse scrap. E a gente para de produzir o scrap quando o baú ficar cheio, que é interessante também. E a gente começa a mandar o scrap justamente pro nosso Mass Fabricator, que vai fabricar o UU Matter. Mas é ideal que a gente transforme esse scrap em scrap box antes de mandar pra UU Matter também. Pra Mass Fabricator também. E lá em cima a gente vai fazer o Mass Fabricator, que é bem tranquilo. E um tanque, galera, um tanque do Railcraft. Ou a gente pode fazer um tanque do próprio... Ah, pegar o do tanque do... Open Blocks também, que é bonito. E a gente guarda essa UU Matter, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a minha parte de produção. De UU... É de... Obsidian, tem algumas aqui. Tá meio devagar ainda, eu preciso criar uma produção de Obsidian decente. Porque eu não tô coletando lava... Lá do... Lá do Nether. Então a produção de Obsidian tá meio devagar. Eu tô querendo criar depois um Lava Fabricator. Que é um item do Mine Factory Reloaded, que usando energia ele cria lava. Porque é bem interessante. Só que ele usa quantidades exorbitantes de energia. Eu não sei se é muita vantagem ou não. Mas beleza, vamos lá pra cima de novo. A gente vai ter que fazer alguns Recicliers. Da última vez eu acho que eu fiz 10. Era 10? Não, era um pouquinho mais de 10. Mas eu acho que eu vou fazer... 10 Recicliers que eu acredito que seja o suficiente por enquanto. Mas vamos lá. Pra fazer Reciclier, acho que todo mundo já conhece. Reciclier. É esse carinha aqui. Loco, tem um Reciclier mais boladão aqui do Advanced Machines. Isso aqui pode ser interessante. Isso aqui pode ser interessante. Mas vamos focar aqui primeiro, no Reciclier. A gente precisa fazer primeiro o Compressor. E Terra, Glowstone e tal e tal. O Compressor é simples. É só pedra, uma Machine Block. E um Basic Control Circuit, um Electronic Circuit. É o sossegado. Eu vou craftar aqui, porque vocês já conhecem isso de core salteado. E eu já volto com vocês. Beleza, galera. Já fiz tudo o que eu precisava aqui. Eu fiz 12 Ignis Extruder, que é outra coisa que a gente precisa pra fazer o Scrap. Eu fiz 12 Recicliers. Eu tô com água aqui. A gente tem lava lá embaixo e eu tô com os cabos necessários aqui. Então é só a gente descer lá. A gente tem que achar um lugar pra pôr isso aqui. Vamos pensar aqui. Vai ser por aqui, galera. Eu posso pôr até esse pedaço aqui que tá vazio. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hum, ia dar bem na casca. Bem na casca mesmo. Mas acho que podia ser, né? 6 e 6 aqui, assim, ó. Até que não ia ficar feio. Vamos testar? Deixa eu pôr em 6 aqui, ó. 1, 2, 3. Putz, eu coloquei errado. Eu coloquei errado. Eu vou ter que fazer ferramenta, velho. Eu não acredito, mano. Ah, e quando você coloca errado as coisas, você zoou. Você se ferrou, cara. Tem que fazer aqui. Uma wrench. RENCH. Essa wrench aqui, que é essa wrench aqui, é do Industrial Craft. Então a gente pega ela aqui. Ela é feita com bronze. Deixa eu ver se eu tenho. Tem. Essa wrench do IC2. Ou a gente podia fazer de novo a nossa OmniRanch, né, cara? É, eu tenho que fazer de novo isso aqui. Deu rollback, mas eu preciso desse negócio. Então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou fazer a OmniRanch, pra gente não ter perigo de perder o negócio. E eu já volto com vocês. Beleza, OmniRanch pronto aqui. Agora tá tranquilo. Agora é só pegar. Eu posso até guardar essa wrench aqui, que eu não vou usar mais. Beleza. Essa aqui sim. Essa aqui não tem perigo de eu pegar. E tirar esses itens aqui, que não vai ter perigo de eu perder eles. Exatamente. Legal. Ah, então vai ser aqui. Vou pôr desse lado aqui. Aqui, dois, três, quatro, cinco, seis. Com um pouquinho apertadinho, mas tá tranquilo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Legal. O Ignorant Extruder vai em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Legal, 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 legal. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso passar energia e tirar os itens daqui de dentro, certo? Pra tirar os itens eu vou usar o Logistic Pipes. Hum. E pra... Aqui em cima eu preciso fazer uma fonte finita de água. E também pegar lava pra gente abastecer esses caras aqui. A fonte finita de água tá na mão já. Aqui e aqui. Legal, a gente abastece cada um deles. Opa. Fiz caca. Ah, caramba. Beleza, galera. Todos com água e lava já. Funcionando, belezinha. Bonitinho. Agora a gente tem que trazer energia pra esses caras aqui. E depois fazer um esquema de saída. Provavelmente eu vou sair com os itens pra... Pela... Pela frente aqui. E passar energia por baixo. Legal. Vamos ver onde tá o cabo de energia. Vocês não me lembram do cabo de energia? Ele tá passando em algum lugar aqui. Bingo! Ele tá passando aqui. Aqui a gente tem um conduíte façade. Então a gente vai poder puxar ele por baixo aqui. Puxar daqui assim, ó. Porque aqui não tem água. Aqui a gente pode fechar. Legal. Então a gente vai puxar ele daqui assim. Uh. 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 Peraí. Tem um monte de tubo aqui. Por que eu tô usando esse aqui? Eu uso esse aqui. Esse aqui é mais rápido. Beleza. A gente vai ter que puxar ele por aqui. O que é isso? Nossa. Rocky Hive. Eu nem sabia que tinha isso. O que é isso? Ai, cara. Quebrei o tubo. Não. Hum. Eu não posso. Tá. Não tem problema. Eu posso sair por aqui. Porque aqui é só acesso. Beleza. Sai por aqui. Tranquilo. A gente vai ter que ligar esse tubo depois. Tá. Beleza. Vou puxar o cabo daqui. Cadê? Esse cabo aqui. Conduíte. A gente vem por baixo aqui. 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 Legal. A gente tem que puxar ele pra cima. Pra algum ponto aqui. Puxar ele pra lateral aqui, ó. A gente tá. Aqui. Aqui. E aqui. E para. Para. Por que para no fax? Porque esse cabo aqui, ele não liga nessas máquinas. A gente tem que usar o Universal Cable do mecanismo, galera. Aqui é do mod. Do conjunto de mods do Universal Electricity. Esse cara sim. Converte RF pra EU. Então é só a gente pegar esse cara aqui. E ligar aqui, ó. Pra fazer ele é mó simples. Eu já fiz algumas vezes. É aço. E redstone. Legal. A gente põe aqui. Ligou. Tá vendo? Ele converte. E liga. Legal. A gente tem que fazer isso em todas as máquinas. Então a gente vai quebrando aqui. A gente quebra aqui tudo. Tudo, tudo, tudo. Quebra aqui. Aqui embaixo. Começa a distribuir esse cabo aqui. Aqui por baixo. Assim, ó. Eu nem uso tanto esse cabo aqui. Porque ele dá um pouco de lag. Por causa desse negocinho verde aí. Entendeu? Por isso que eu uso mais os outros cabos. Eu acho que... E tirando que o... Os cabos do... Under I.O. Eles vão estacando. Um em cima do outro. Isso é bem melhor, né, cara? Então a gente liga aqui, 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 aqui e aqui. Legal. Agora a gente já tá produzindo. Já estamos conseguindo produzir scrap, galera. Tem uma pequena fabriqueta de scrap aqui. Agora a gente só precisa tirar os scrapes de dentro das máquinas. Que eu acho que é a parte mais tranquila. Então a gente vai pegar aqui e começa a fazer alguns logistic pipes. Qual que eu vou usar pra remover esse scrap daqui? Deixa eu dar uma olhada. A gente vai pegar aqui logistic pipes. Acho que eu tenho um crafting pipe. É, galera. Não tem nenhum pipe que vai remover os tubos aqui. A gente vai ter que usar um logistic MK1. Da mesma forma que a gente fez isso aqui. Pra jogar isso aqui pro sistema. Só que a gente vai ter que fazer um módulo pra cada um deles. Entendeu? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ué? Eu não consigo acessar o módulo com essa chave? Tá me tirando. Essa chave é tão inútil assim? É, legal. A gente precisa fazer esse extractor mode aqui. Não precisa ser nem o MK2. Pode ser o MK1. Mas a gente tem que fazer o módulo. Ou a gente pode usar... Deixa eu ver se no build craft tem alguma coisa. Build craft. O build craft agora tem uns tubos novos. Eu não sei se ele tem alguma coisa de remoção. Se não me engano, galera. Tem alguma lógica desses gates aqui que dá pra fazer isso. Fazer puxar. Só que eu acho mais fácil a gente fazer o logistic chassi. Então, vou partir e fazer essas coisas lá. Deixa eu voltar com esse cara aqui pra posição que ele devia estar. Que é lá em cima. Porque foi esse cara que eu pus lá. Vou fazer os MKs e os... Os extractor modules. Eu já volto com vocês. Beleza, galera. Já tô aqui com os 12 logistic chassi MK1. E tô com os extractor modules aqui também. Tier 1. Não precisa ser mais que tier. Porque demora bastante pra fazer o scrap. O que mais que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer... Ou posso fazer um cycling assembler. Mas acho que não tem necessidade. A gente pode fazer... Uma... Mesa do... Deixa eu pensar... Eu acho que vou fazer mais... Eu vou ter que fazer mais um MK module. Eu acho que vou ter que fazer mais um. Deixa eu só acertar esse negócio aqui. Pra fazer... De ferro. Eu vou precisar fazer mais um MK. Tá, agora deixa... De ferro tá chegando aqui. Chega, filho! Cadê, mano? Caraca! Chegou ali já, velho. Falta aqui. Beleza. Lá em cima. Faz um... Mais um desse. A gente faz aqui... Chassi. Beleza. Foi. A gente vai precisar fazer... Aquela crafting table do build craft. Quer ver? Build craft. Tá aqui. Cadê a crafting table, mano? Tá aqui. Auto workbench. É simples de fazer. Não é muito complicado, não. Então a gente pega aqui. Faz isso aqui. Um, dois, três, quatro. Grenadinhas. Faz uma crafting table. E... Manda ver... Isso aqui. Beleza. Auto workbench. O que ela faz, galera? Só pra vocês entenderem. Ela mudou um pouco disso que era. Antes ela craftava automático. Agora, toda vez que eu ponho alguma coisa aqui... Hum... Deixa eu fazer uma fornalha aqui. Ela crafta. E toda vez que cai... Coisa nova. Ela vai craftar. Só que ela demora um tempo. Não é mais instantâneo. Entendeu? A diferença é essa. Mas eu acho que isso aqui vai dar conta pra gente. Pra gente produzir o scrap. Entendeu? Então a gente pega ela aqui. A gente vai levar ela lá embaixo também. Por quê? Porque todo scrap que sair da minha... Dos meus recicliers. Eles tem que passar por dentro da crafting table. Pra virar... Scrap box. Entendeu? Então a gente faz aqui. Hum... 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 Onde que eu vou botar esse negócio? Onde que eu vou botar esse negócio? Deixa eu fechar isso aqui já. Isso aqui tá horroroso. Deixa eu pôr aqui. Aqui. E você... Aqui, aqui. Legal. Hum... Eu preciso de um espaço, cara. Eu acho que eu vou botar ela por enquanto. Acho que eu vou ter que abrir esse espaço aqui atrás. Aqui. Não... Não... Eu só odeio achar caverna quando eu abro as coisas. Meu Deus. Que beleza, né, cara? Eu adoro quando isso acontece. Não quero marble. Quero pedra mesmo. Ai, caraca. Caraca. Depois a gente tem que dar um jeito disso aqui, galera. Sempre falo isso, né? Eu nunca faço e sempre falo, né? Ah, não, faca. Você tem que dar um jeito disso aqui. Ah, não, faca. Você tem que dar um jeito daquele outro. Ah, não, faca. Você tem que dar um jeito daquele outro. Tá difícil, né, cara? Tá difícil. Aqui, aqui. Beleza. Aqui. 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 Beleza. Agora a gente tem um pouquinho de espaço pra fazer isso aqui. Eu vou colocar essa crafting table atrás da parede. Eu vou pôr ela aqui, assim, ó. Que aqui vai ficar bonito. Acho que ela vai ligar com o provider pipe, se eu pôr aqui. Liga. Ah, não. Isso não é legal. Isso não é legal. Eu não quero que ela ligue no provider pipe. Isso é um problema. Retiro isso aqui. Onde que eu vou botar esse negócio? Onde que eu vou botar esse negócio? Eu vou botar ele na parede. Em qualquer lugar. Vou botar ele aqui, assim, ó. Nossa senhora. Nossa senhora. Tá muito rápido. Tá. Põe aqui, por enquanto. Legal. Vamos ligar esses pipes aqui. Não sei se vocês já entenderam. A gente vai pôr todos aqui. Assim. E assim. Esse aqui, todos vão vir com o modo de extração. Eu só preciso ligar eles no meu sistema. Pra ligar no sistema é fácil. Eu só preciso pegar tubo que eu esqueci. Então eu tenho que pegar aqui pipe. Eu vou pegar o basic logic pipe que eu vou usar. E eu vou pegar também o iron pipe. Iron pipe não. Stone pipe que eu vou usar também. Então a gente põe aqui. Aqui embaixo onde a gente vai ligar. Como eu sempre digo. Toda vez que você tem uma bifurcação de tubo. É sempre bom colocar um basic logic pipe. A gente põe aqui. Pro sistema entender mais rápido. Pra onde que ele tem que ir. E a gente liga com esse cara de cima aqui. Ele ligou no meu sistema. Legal. Eu não pus ainda. Os extractor module. Porque senão vai dar ruim. Entendeu? Uh. Eu tenho que fazer isso aqui também. Então a gente tem que fazer a mesma coisa aqui. Como eu sempre digo. Bifurcação. Logic pipe. É o basic logic pipe. Ah. E agora a gente pode pôr aqui. Nosso pipe normal. Pra ligar aqui em cima. Legal. Os dois lados estão ligados. Tá tranquilo. Essa parte do sistema tá ligada. E pra onde que vai isso aqui? Eu preciso fazer um outro tubo. Que chama. Não. É o basic logic pipe mesmo. A gente tem que vir pra cá. Legal. A gente tem que vir pra cá. Aqui ó. A gente tem que pôr um basic logic pipe. Aqui. Falando. Põe ele aqui. Falando que todo. O meu scrap vai vir aqui. Então a gente tem que pegar um scrap aqui. Vai porque esse cara não tá funcionando. Vira pra cá de volta filho. Não. Ai caraca. Ah. Ele já tá cheio de pedra. Ué. Ah. Tá certo. Tá errado. Cabeçudo. Hum. Deixa eu virar. Vai acontecer aqui. Ah tá. Toda vez que eu pego a range. Eu consigo ver o... Onde estão meus tubos. Olha que da hora. Eu não sabia disso. Olha lá. A facíde fica transparente. Caraca. Vai filho. Depois eu viro esse negócio. Ah. Então eu tenho que pegar aqui. Um scrap. Deixa eu pegar quatro aqui já. A gente vai setar. Essa é a minha mesa aqui. Com nove scraps. Pra fazer scrap box. Legal. E aqui. A gente tem que pegar. E setar isso aqui como rota padrão do meu scrap. Então todo scrap que vai entrar no sistema. Nesse sistema simples que tá aqui. Ele vai vir pra cá. E aqui a gente só ligar. Ele aqui. Pra onde que eu vou ligar isso? Vai ter que ser aqui. Acho que eu vou ter que botar um basic aqui também. Legal. A gente põe o basic aqui. E continua. Esse cara aqui. Até aqui assim. Ou seja. Agora todo scrap que for. Vai sair pra scrap box. É só eu colocar. Os modules. Em cada um deles. Então a gente põe um módulo aqui. Um módulo aqui. E um módulo em cada um. E depois eu tenho que setar a saída dele. Que eu tô pensando como vai ser. Beleza galera. Já tá fazendo aqui. Tá produzindo alguma coisa. Eu vou fazer tirada aqui. Como que eu vou tirar esse negócio daqui? Eu vou primeiro. Vamos ver esse cara aqui. Eu vou colocar um basic logic pipe aqui. A gente coloca um basic aqui. Porque a gente vai linkar esse cara aqui. Aqui. No chasse pipe. Esse chasse pipe. Vai ter. Um mk mod. Então ele vai tirar pra lá. Ele vai tirar isso aqui pra cá. Mas pra onde que isso tem que vir cara? Eu quero que ele venha. Pra cá aqui sim. Então aqui eu vou ter que pôr outro logistic pipe. Caraca. Quanto basic eu tô usando aqui mano. Outro basic. Não. Aqui não é basic não. Ai caraca. Fiz merda. Pera aí. Pera aí. É pra lá. Não. Não tanto. Ê idiota. Beleza. Volta aqui. Não sabe usar varinha. Não usa. Se é um animal. Ah beleza. Deixa eu tirar. Aqui eu tenho que tirar esse cara aqui. Aqui em cima. Eu vou colocar um basic assim. Porque aqui em cima. Eu vou colocar minha entrada. Que vai ser um ender chest. Esse ender chest aqui vai estar setado como rota padrão pra caixinha. Então toda caixinha que tiver no sistema vai vir pra cá. Então beleza. A gente pode pôr aqui. Agora a gente pode até ligar. Esse stretcher model. Não. A gente pode até ligar o stretcher model aqui. Aí ele vai tirar e vai jogar tudo pra caixinha. O importante é que. Essa caixinha tem que ser minha. Só minha. Então eu vou ter que pegar lá. Corzinhas. Deixa eu ver aqui. Verba. Vou fazer vermelha mesmo. Vou pegar vermelho aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. E pegar dois diamantes. Um, dois. Pras duas caixinhas que eu vou ter. Joga de volta diamante. Então beleza. A gente põe aqui. A gente pinta de vermelho, vermelho, vermelho. Vermelho, vermelho, vermelho. E aqui a gente põe um diamante na ponta. O diamante é só pra deixar a minha. Pra ninguém, é... Tipo assim, não é pra ninguém pegar nem nada. É mais pra ninguém usar a mesma frequência que eu. Sem querer, entendeu? Beleza. Então todos esses scrapbooks vão vir pra cá agora. Pelo menos eu espero que sim. Ah, deixa eu ver se ele tá... Sim, tá. Tá indo. Tá indo pra onde, filho? Cadê esse scrapbooks aqui? Ah, beleza. Tá vindo pra cá. Agora sim, cara. Agora sim esse negócio tá funcionando. Isso aqui tá funcionando. É devagar. Mas ele tá... Eu tô quase... Se isso aqui apertar, galera. Eu mudo isso aqui pra um Cycling Assembler. Que ele usa energia do Thermal Expansion. Mas ele faz a mesma função, só que muito, muito, muito mais rápido. Entendeu? Muito mais rápido. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Pra eu precisar... Mandar aqui. Então aqui, beleza. Aqui, tranquilo. Aqui tá tranquilo. Esse baú abre mesmo com um bloco sólido em cima. E aqui, 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 aqui. Depois eu ponho uma facade aqui. Resolve o problema. A gente faz o negócio direito e tudo mais. Ou seja, todos os meus... É... Recycler. A Scrapbox tá vindo pra cá. Legal. Agora a gente vai ter que linkar um baú desse. No meu... Mass Fabricator. E também a gente vai ter que linkar... É... Um esquema aqui. De quando esse cara tiver cheio, parar... Aqui minha fábrica de Scrap. Entendeu? Isso é super importante também. E como que a gente faz isso? Isso é relativamente simples. A gente precisa de alguns gates. Eu já mandei fazer gate aqui. Vou pegar dois gates aqui. Eu vou usar o cabo azul mesmo. Deixa eu pegar mais cabo azul aqui. O cabo azul mesmo. A gente vai setar... Deixa eu tirar o gate. Não precisa mais de gate, cara. Por enquanto, não. Faz esse e esse que eu preciso. Isso aqui eu preciso sim. Ahn... Esse gate aqui, como é que ele funciona? Faz muito, 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 muito tempo que eu não uso gate, cara. Faz muito tempo mesmo. Mas vai ser mais ou menos o seguinte. A gente vai setar... Esse cara aqui, um sinal. Ou uma lógica. Isso aqui é porta lógica. Então a gente põe ele aqui. Ela vai ter uma porta lógica dizendo o seguinte. Eu vou pôr... Se quando o inventário estiver cheio, ele vai mandar... Deixa eu pôr aqui... Esse cara aqui. Aí ele vai reconhecer... O sinal azul. Legal. Então ele vai mandar um sinal azul toda vez que esse inventário estiver cheio. Ou seja, quando ele encher, puf! Ele vai ficar vermelhinho e manda o sinal azul. Esse sinal azul vai vir transportado por esse tubo que eu coloquei aqui. Tá vendo? Esse tubo não. Esses cabos que eu coloquei que eles vão andando em volta do tubo do Buildcraft. Isso aqui é sensacional, galera. Eu não sei porque eu fiquei tanto tempo sem usar isso. Isso aqui é sensacional. E eles vão vir até aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Qual é? Esse gate agora tem lado certo? Não manjo, velho. Não manjo. Tem lado certo agora? Pode ser. Deixa eu dar uma olhada. Tá, eu joguei minha caixa fora. Não, não é isso que eu quero pôr aqui, ô animal. Não é isso que eu quero pôr aqui. Eu quero pôr o tubo normal. Aqui, ó. Isso, 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 isso. Acho que eu vou ter que entrar pelo outro lado aqui pra fazer essa lógica aqui. Tá, quebra tudo, quebra tudo. O fax não tem noção das coisas. Caraca, quebrou que não era pra quebrar. Beleza. Então a gente põe esse gate aqui, ó. No lado que a gente precisa. A gente vai pôr um sinal azul nele também, pra ele reconhecer o sinal azul. E a gente vai falar que a lógica dele é a seguinte. Toda vez que ele receber um sinal azul, sinal azul, ele vai mandar um sinal de redstone. E esse cara aqui, deixa eu pôr aqui. Cadê? Esse cara aqui, toda vez que receber um sinal de redstone, toda vez que receber um sinal de redstone, ele vai parar. Entendeu? Então, ou seja, esse sinal de redstone vai influenciar nesse cara aqui, esse cara vai desligar a minha energia toda vez que meu inventário estiver cheio. Agora que a única coisa que eu preciso é ligar um cabo no outro, senão o sinal azul não vai chegar lá, né? Então, a gente vem ligando aqui pelo tubo. Tum, tum. 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 Ligou. Agora sim. Agora, toda vez que esse inventário estiver cheio, vamos fazer um teste? Eu acho que se eu fizer assim, ele considera o inventário cheio. Legal. Olha lá. Ele ficou vermelho, o sinal azul ativou, isso aqui ficou coisa. E agora, se eu não me engano, desligou os tubos. Olha lá que beleza. Que beleza. Que beleza. Tá funcionando. Portas lógicas são sensacionais, cara. Sensacionais as portas lógicas. Vamos abrir aqui, porque eu não quero. Então, o que vai acontecer, pessoal? Toda vez que o meu Ender Chess encher, que vai ser raro, minha fábrica de scrap vai desligar automaticamente. Automação. Eu amo automação, cara. Eu preciso usar mais essas portas lógicas. Essas portas lógicas são sensacionais. Acho que a coisa mais da hora do Buildcraft são essas portas lógicas. Dá pra fazer muita automação, cara. Apesar que tem vários modos de automação agora que facilitam esse ponto. Legal. Tá pronto aqui. Agora eu só preciso arrumar o lugar pra pôr o meu Mass Fabricator. Beleza, galera. Esse episódio aqui acabou ficando muito longo. Ficou mais longo do que eu achei que ficaria. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar ele por aqui. E no próximo episódio a gente vai fazer o nosso Mass Fabricator com o tanque, com a lógica de puxar o... puxar a Scrap. E é isso aí, galera. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo. Se gostou mais ainda, favorite esse vídeo que vai me deixar muito feliz. Se não é inscrito no canal, se inscreva que eu trago muitos vídeos de Minecraft. Essa série aqui é o ArtCraft, onde eu jogo com uma galera fazendo automações e construções nesse servidor aqui. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Comparam o vídeo até aqui. Um grande abraço e... Fui! Fui!